Fala aí pessoal, Pablo Farias aqui, mais um vídeo com vocês Eu nunca fiz vídeo em parque, andando em parque Tô com o meu filho aqui, o Juan Tudo bem, gente? Juan é o cara que tá editando os últimos vídeos que você tem visto no canal aí Vídeo de carro, inclusive a gente tá editando até um legal agora, o último, né, cara? É, o Las Vegas, tem vídeo de carro novo vindo aí Pô, não conta não, eu ia contar pra você que foi Las Vegas, mas tá bom, beleza Aí você já tá sabendo, tem um vídeo legal E tem um vídeo de uma hora e meia que eu tô fazendo numa viagem de moto que eu fiz Vai ser show de bola Vamos lá, hoje nós estamos num parque que foi aberto em 1990, não é isso, Juan? Isso, em 1990, e eu acho que foi aberto mesmo em julho, né? É, no começo, que quando construíram o parque, deixou pronto E aí só em julho que abriram pro público, né? Sim A maioria dos brinquedos que você vai ver aqui hoje não são os brinquedos dos anos 90 Muita coisa mudou Eu, por exemplo, tive parte da Universal durante uns 8 anos E devia ter o quê? Uns 7 anos que eu não vi aqui na Universal Fiz outro passe anual E os parques que tinham antigamente Os parques que tinham antigamente, quer dizer, os brinquedos que tinham antigamente já não existem Existem mais Até os que eu, quando eu andei aqui, muitos do que eu andei já não tem mais aqui Então tem bastante coisa nova Isso é o legal da Universal O ruim é que muita coisa boa vai embora, né? Então tem muita coisa que era legal e que não tem mais Mas é isso aí Vamos lá, vamos dar uma volta aqui Vou mostrar alguma coisa pra você Fazer um vlogão aqui, tá bom? Curte aí, se inscreva no canal E vamos lá, olha as imagens Esse vocês já conhecem A múmia Vamos entrar Primeira pessoa, hein? Olha só Mas aqui não é o legal ainda não O legal vai ser a hora que a gente começar a entrar Lá no cenário lá dentro Não tá tão cheio hoje não, né, Juan? Não é nada Tá tranquilo, né? A fila tá 120 minutos Juan, então aqui era o King Kong, cara? Era o King Kong antigo O antigo era aqui Aí remodularam toda a entrada do brinquedo, né? O King Kong antigo era uma montanha-russa no escudo também? Não, era um carrinho Era como se fosse um carrinho Só que ele era como se fosse no teto Um carrinho no metrô em cima Já viu como é que chama aquele negócio? O que? É uma montanha-russa em cima? Não, não era uma montanha-russa Claro, um carrinho com a... Tipo um motor rail Tipo aquele trenzinho da Disney A escura aqui dentro A múmia foi legal, né, Juan? Nossa, foi muito massa, gente Aqui acontece um show Você já viu aqui no show do... Do que, os dois carinhas de Eterno? Já, nunca vi Mas você sabe pra o que eu tô falando? Sim, foi fechado esse show Fechou? Ih, olha aí Aqui é um discípulo de Harry Potter Que tá andando aqui na rua Agora nós estamos no Fast & Furious No Brasil, velozes e furiosos Pô, a garagem Que da hora É, esse aqui eu não conhecia, pessoal Igualzinho a garagem E aqui é o pessoal que tem mais dinheiro, né Paga pra poder ir mais rápido Juan, uma nota aí pro Velozes e Furiosos Ah, cara 0,5 Todo cenário é massa, né, cara? Estão de carro, oficina O negócio Ficou show de bola Que era o Jaws antigo, né? Aham O que que virou agora? Ah, aqui virou um museu Aí você pode olhar aqui, ó Tem aquele tubarão aí Aham Ah, tá, esse aqui é o trem Leva pro tubar Ah, esse é o trem do Harry Potter? É, aí aqui, ó Porque é como se fosse Representação daquela Lá de Londres, né? O King's Rock Store Aham Esse aqui é novo também Não tinha na minha época, não A pessoa tem que checar seu ticket Pra você entrar Ah, aqui tá saída só Ó lá Tá saída, a entrada é do outro lado É Passou a lotar várias vezes, né Juan? Já Nossa, aqui é cheio o tempo todo Muito fã de Harry Potter Então Harry Potter saiu lá das Ilhas da Aventura e veio pro Universal Ali é o famoso dragão Que a galera tira foto, ó O dragão solta fogo É Que loucura Isso aqui não tinha não, cara Aqui é um restaurante O restaurante é ali atrás Mas tem vários Tá com água aí, ó Ah, é? Melhor no que eu não fui Do que no que eu já fui Você acha? Então vamos lá Olha isso 95 minutos Pra inventar essa fila Mas vamos lá Eu não conheço Vamos lá Essa época do ano É terrível, pessoal Pô, pessoal Sacanagem Queria filmar A volta na Rocket Mas não estão deixando mais Tem um detector de eletrônicos Eu não sei Passou Acusa tudo, cara Não estão deixando entrar Antigamente não tinha Olha aí Acabou de ir nela Na Rocket É muito legal Essa montanha Da hora A noite A Universal É show, pessoal Principalmente O Ciro Walker É bem legal Bem legal Olha só Se você reside aqui Na Flórida Você pode fazer O passe anual Eu paguei Cento e... Você lembra qual foi o valor, cara? Eu paguei Trezentos e cinquenta É o mesmo valor do meu Então a gente deu Alguma coisa Cento e alguma coisinha De entrada E paga doze dólares Por mês Um negócio assim E já está incluso O estacionamento Porque só o estacionamento É vinte e cinco dólares Então Você que mora por aqui Não precisa ser residente Nos Estados Unidos Se você tiver o endereço Aqui Você consegue Fazer o passe anual É bem legal Economiza dinheiro E pode ir o ano inteirinho Só entrar no site Da Universal Que você vai encontrar Essa informação Acho que a maioria Do pessoal já sabe Mas Pra quem não sabe Fica a dica Isso aqui pessoal Também Tudo é novo Olha A estação de trem Que liga Liga um parque no outro Quem vem muito aqui Já sabe disso Eu tinha um tempinho Que não vinha Então não conhecia Mas parece uma estação de trem mesmo Você escaneia o seu ticket Se você tiver acesso Aos dois quartos Os dois parques E você passa por aqui Da hora Parece que você está Numa estação mesmo Nas malas Bem legal Devia só Botei a mão no bolso agora E cadê meu telefone Não tem ideia Onde é que está o telefone Vou tentar voltar No lugar onde eu estava Ver se eu acho o telefone Pessoal Estou cansado Porque eu estava correndo Perdi meu telefone E aí eu tenho O localizador Estou tentando achar ele Vamos ver se ele está no lugar Aonde está dizendo que está Vamos ver O telefone estava bem ali Aí eu entreguei o outro Que acha o telefone Para a moça E ela entrou para lá Vamos ver se ela vai conseguir achar O negócio é que está todo o trabalho Tudo quanto é cliente Num telefone Se perder Vai ser fogo É pessoal O pessoal está tentando achar Está difícil Está tudo no telefone Está aqui Só que Não consigo Eu vou para o local E não acho Vamos ver Perfeito Achei galera Achei galera Achei Achei Pronto Está tudo aqui nessa bexiga Se eu perco Aí complica Passei o aperto agora Mas legal É isso aí Ainda bem que não foi alguém Que roubou o telefone Acho que eu ainda estou Intoxicado com o Brasil Não que aqui não aconteça roubo Mas fazer o que? Fiquei desesperado Não fiquei irmão? Oxi Perdeu o celular Agora legal Eu acho que alguém pegou E entregou para o pessoal Mas é Que doideira É isso aí Tome cuidado com o seu telefone Eu estou mais impressionado Porque o cara devolveu o celular É isso aí pessoal Um vlogão para vocês Valeu É um vlogão Só queria fazer Uma vinda na Universal O Anja está viciado Ele vem aqui direto Ama isso aqui Na época do Halloween é legal Né cara? É Eu acho que a gente faz 112 Mas pode ir a semana inteira Não é 20 noites? É 20 noites É Só bem sábado Eu acho E como é que é? Andando O pessoal vai te assustando Como é que funciona? É só nesse parque aqui O outro não tem Aí você vai andando O pessoal vai te assustando Tem mais brinquedo Brinquedo que não tem normalmente 120 120 É Legal Tem muita coisa do Walk in Dad Também nessa época Depende É temático Tipo 2016 foi The Walk in Dad 2017 foi o Jason Aí vai mudando Entendi Vou deixar vocês Com as imagens aí Da Universal Curta o vídeo aí galera É um videozinho Simples Um vloguinho Para vocês Um abraço Fica com Deus E até a próxima Fui E até a próxima Fui 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 Fui